Momento final, aproximam-se já os primeiros corredores. Linha de chegada à vista nesta altura. É o sprint pelo ouro, pela prata, pelo bronze. Final à vista, é o tudo por tudo. É o corredor alecão que vai conseguir a vitória. E o título para a Alemanha. Sprint para o ouro. Felix Elgar for Germany. Momento final, aproximam-se já os primeiros corredores. Linha de chegada à vista nesta altura. É o sprint pelo ouro, pela prata, pelo bronze. Final à vista, é o tudo por tudo. É o corredor alecão que vai conseguir a vitória. E o título para a Alemanha.